Na semana passada, Lula defendeu a punição de quem conta mentiras na internet. Para ajudar o presidente nessa tarefa, selecionamos algumas pérolas contadas pelo próprio Lula. Bom, e se tratando do presidente, o trabalho não foi difícil. No fim de semana, por exemplo, Lula disse que nunca foi ao triplex do Guarujá, apesar de ter sido fotografado no local. Eu nunca tive apartamento com varanda, gente. Aí, nem o triplex que eles disseram que era meu, era meu. E eu nunca pude ir naquele maldito triplex. Durante a campanha eleitoral em 2022, Lula disse que não pretendia voltar à presidência para se vingar de ninguém. Olha, eu seria irresponsável, se tivesse concorrendo à presidência da República, com muitas perspectivas de ganhar, para chegando ao cargo, ficar pequeno e ficar brigando com alguém. Eu não vou voltar para brigar com alguém, porque eu preciso voltar para governar o país. E eu não vou perder tempo com quem quer que seja. Eu quero perder tempo discutindo soluções para o povo brasileiro. Esse Lula que vai voltar a presidir o país. Senão, seria melhor eu ficar em casa. Eu não vou ganhar um cargo de presidente e fazer uma campanha para depois eu ficar com políticas pequenas tentando me vingar de alguém. Também durante a campanha eleitoral, em um debate com Jair Bolsonaro, Lula fez uma promessa aos eleitores, que claramente não foi cumprida em 2023. Não é prudente, não é democrata, como presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra.